Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Começou por dizer que eu tinha dito em verdades, mas não apontou uma única, uma única que se note. Portanto, essa frase é tão vazia como quase todas as outras que disse. Tinha 101 números para poder comentar, não comentou um único, um único número. Não pôs em causa nenhum dos números que eu aqui apresentei. Dedicou-se a um momento que, enfim, flutuou entre o plágio e o sem saber muito bem o que é que o Sr. Deputado pensa de cada uma dessas notas que apresentou no clipping diário que aqui nos fez. Não é verdade, como é evidente, que este orçamento não cumpra a lei e é até caricato, e foi aí que eu sorri ver o Sr. Deputado falar de cumprimento da lei, em particular da Lei de Finanças Locais, coisa que enquanto esteve no Governo nunca, mas nunca foi cumprido e antes, pelo contrário, distanciou-se de forma significativa do seu cumprimento. A verdade é que não há retificativos e boa parte dos retificativos do Sr. Deputado eram por incumprimento da Constituição. Não há orçamentos retificativos e há um cumprimento estrito de todos os compromissos que estão em todas as leis, incluindo, obviamente, a Lei de Finanças Locais. É por isso, por estarmos num processo de convergência com o cumprimento global, mas assumido do ponto de vista legal, neste momento, esse processo de convergência com a Lei de Finanças Locais, porque os senhores não a cumpriam. E, em 2020, são 274 milhões de euros, mais 9,6% de transferências para as autarquias locais, num processo honesto, assumido de convergência com os limites dessas transferências. Era de tal maneira significativo o grau de incumprimento que em 2015 existia com a Lei de Finanças Locais, que a única forma de o fazer foi fazer-o de uma forma faseada. 2019, 2020, 2021. E está a ser cumprido à risca essa convergência. Ficámos, portanto, sem saber uma única ideia sua, porque limitou-se a debitar ideias de outros, que, confesso-lhe, Sr. Deputado, nem sempre coincidem. E o Sr. Deputado tem uma arte que é apenas, cita aqui duas frases de cada uma dessas opiniões, as críticas. É verdade, estamos em democracia. Cada um zela por si. O Governo zela por todos. Este orçamento é o orçamento para todos os portugueses. Não é um orçamento para cada uma das organizações e instituições que o Sr. Deputado aí citou. Se o Sr. Deputado tivesse a responsabilidade, que não tem, de fazer a súmula de todas as opiniões, incluindo as partes em que essas opiniões mostram que este é um orçamento em que a despesa social aumenta, em que há um reforço efetivo do SNS e das transferências com prestações sociais. Se o Sr. Deputado tivesse que fazer este orçamento, que não tem, felizmente, para o país, teria seguramente a capacidade e a possibilidade de ter uma opinião mais equilibrada e não se limitar a citar opiniões de instituições que, garante-lhe, não concordam umas com as outras naquilo que é a análise que fazem do orçamento de Estado. Ou seja, mais uma vez, isto é uma frase vazia. E citar opiniões da maneira como o fez é um exercício sem nenhum sentido analítico, nem de política económica, nem orçamental. O Sr. Deputado não fazia nenhum orçamento se seguisse todas as opiniões que acabou de citar. Carga fiscal. Carga fiscal. Ó Sr. Deputado, eu posso ouvir cem vezes e responder cem vezes que o Sr. Deputado também não ouve, não tem essa capacidade de perceber uma questão. Se o Sr. Deputado quer falar de impostos, o Sr. Deputado usa a receita de impostos sobre o PIB. Se é de impostos que o Sr. Deputado quer falar. Porque o Sr. Deputado não quer falar de impostos, quer falar de contribuições sociais. Porque a evolução do número que o Sr. Deputado refere é explicada pelas contribuições sociais. Ó Sr. Deputado, se tem tanto tempo para ler tantas opiniões, faça-me só um favor. Vá ler a última análise do Banco de Portugal sobre aquilo que é o esforço fiscal em Portugal. O esforço fiscal em Portugal, ou seja, qual é o impacto, ou foi o impacto, das medidas de política fiscal tomadas por este Governo e o anterior, naquilo que o Sr. Deputado chama carga fiscal. E se o Sr. Deputado... Infelizmente não é o que o Sr. Deputado quer. É por isso, é que contra a opinião do Banco de Portugal, do INE, do Conselho de Finanças Públicas, do BCE e da Comissão Europeia, todos eles, todos eles, já produziram relatórios em que se demonstra que o esforço fiscal, ou seja, as medidas com impacto na receita de impostos tomadas pelo anterior Governo, foram no sentido de redução desse esforço. Ó Sr. Deputado, eu não vou dizer mais do que esta vez. Se o Sr. Deputado não quiser, vai poder continuar a ter o seu discurso, vai ficar afastado dos portugueses, porque a verdade é esta que eu lhe estou a dizer, 0,8 pontos percentuais de redução do esforço fiscal. O Sr. Deputado confunde impostos com contribuições sociais e devo-lhe dizer que isso não abona em nome da posição que aqui representa nesta Comissão. Como aliás também não acontece com a referência aos famosos 590 milhões de euros. Ó Sr. Deputado, é quase pungente, é quase triste ver um deputado que aos anos que está na Comissão de Orçamento e Finanças não saber, ignorar, querer usar como instrumento político uma tecnicalidade, que começa por ser uma tecnicalidade e depois passa a ser, e depois passa a ser uma evidência e um conhecimento daquilo que é a orçamentação pública, como o Sr. Deputado aqui repete. Chega a ser triste, Sr. Deputado. Chega a ser triste. E não é procurar o óleo, não é procurar o óleo, é procurar o pai do Dumbo dentro de um Orçamento de Estado. Ó Sr. Deputado, eu já lhe referi aqui que a Comissão, a Câmara Municipal do Porto, em 2012, executou 70% do que orçamentou. 70%. O Sr. Deputado tem uma capacidade de só ouvir os números que lhe interessam, mas eu vou repetir o número que disse agora e o número que o Sr. Deputado tem na sua memória e ainda bem que o tem, é porque é verdadeiro. 70% foi a execução da despesa total orçamentada na Câmara Municipal do Porto em 2012. Naquilo que são aquisição de bens de capital, investimento, foi 16%. É o número que o Sr. Deputado queria ouvir. 16%. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que, em regra, e é uma definição, não é sequer uma questão de contabilidade pública, é uma definição. Os orçamentos ficam abaixo das autorizações de despesa que a Assembleia da República presta. Sabe porquê? Porque é preciso cumprir os orçamentos. O tempo dos retificativos já lá foi. O tempo em que os Srs. Deputados tentavam convencer-se a si próprios, mais à troika, de que heroicamente estavam a cortar na despesa, mas depois nunca conseguiam manter-se dentro desses limites, já lá foi, Sr. Deputado. Agora cumprem-se as leis. Não foi só esse tempo que já lá foi, Sr. Deputado. Eu vou terminar. É verdade. O meu tempo também já lá foi, mas eu fui interrompido duas ou três vezes aqui pelos Srs. Deputados. O que eu queria dizer é que estes 590 milhões de euros já foram muito bem explicados o que é que são. O Conselho de Finanças Públicas, aliás, não tenho nenhuma dúvida sobre a origem deste montante. É um ajustamento justificado pelas regras. O Sr. Deputado usa a palavra ilegal com um destempero que não é próprio de quem tem que aprovar leis. Muito obrigado.